Codó Feliz O quinto prêmio 50 mil reais em dinheiro vivo Saiu para dois ganhadores Aldemir Santos de Jesus Do São Sebastião Parabéns seu Aldemir Você estava acompanhando o sorteio Ou ficou sabendo por terceiros Olha, realmente o seguinte Fiquei sabendo por terceiros Fiquei sabendo hoje que eu não sabia de nada Hoje que é a pessoa que é vendedora Que me chegou, perguntou pra mim Seu nome é Aldemir, é Aldemir Aí eu fui, realmente eu fui contemplado Graças a Deus, felicidade É pra todos nós, entendeu? Esses 25 mil reais Chega em boa hora? Não, chegou em bom tamanho, entendeu? Realmente que é É um dinheiro mais flexível que a gente tem Tem que ter Já sabe o que vai fazer então? Não, realmente é o seguinte No momento tem que ter cautela E pra saber o que vai fazer O Codó Feliz é assim Quando você ganha, você recebe Recebe ou não recebe, senhor Aldemir? Rapaz, olha Codó Feliz é realizado, rapaz É bem-vinda pra Codó Entendeu? É a coisa realizada demais É a coisa que tem muito respeito Com a população E o que é que você quer dizer Para os seus amigos e suas amigas Que ainda não compraram a cartela do Codó Feliz? Olha, eu digo pra todos meus companheiros Meus amigos Que tem que comprar Tem que comprar que um dia chega a sorte Agora se não comprar nunca vem Agora tem que ter aquele comparacimento de comprar Porque senão não ganha não Só ganha quem compra Com certeza E sorte tem quem acredita nela E vai E Domingues Leilson do São Raimundo Tris e dela Vamos conversar aqui com a mãe do Felizardo Dona Raimunda Feliz da vida, Dona Raimunda? Feliz da vida A senhora estava acompanhando o sorteio? Estava acompanhando o sorteio E aí, na hora que bateu no quinto prêmio Cinquenta mil reais O que é que a senhora sentiu naquele momento Dona Raimunda? Um momento muito feliz A senhora colocou a cartela no nome do filho Domingues E deu sorte, né? Deu sorte E aí, esses vinte e cinco mil reais Chega em boa hora Já sabe o que vai fazer? Já sei o que vou fazer Então valeu a pena acreditar no Codó Feliz? Valeu a pena acreditar no Codó Feliz O Codó Feliz é o maior realizador de sonhos Da região dos Cocais Você concorda? Concordo É mais um sonho realizado? Mais um sonho realizado E o que é que a senhora tem a dizer, Dona Raimunda Para a vizinhança aqui da Rua Paraíso Que ainda não comprou a cartela do Codó Feliz? O que ainda não comprou é comprar e acreditar que um dia ganha Ok, no próximo domingo tem mais Vem aí Dez salários mínimos Então não perca tempo Compre logo sua cartela Aguarde o sorteio E boa sorte Codó Feliz A sua sorte está aqui Seja mais um sorteado Ora Vamos É Sermos O que é isso?